Hoje, quem tá na frente, na disputa pelo espólio político do Lula, é o Paes. Que porra, né, galera? Eu sei que tem muita gente que acha o cara bacana, né, enfim, é aquele cara, ele faz o mínimo, né, ele não é o fascista típico, mas, cara, o Paes é de esquerda agora? Quando que ele foi de esquerda, gente? Minhas caras e meus caros, quem perde, quem ganha com a eleição, né, não cada cidade, que vocês podem ver lá, entra lá no site e verifica. A questão é de ganho político. Bom, o maior vitorioso político dessas eleições, ele nem aparece tanto, chama-se Gilberto Kassab. O PSD elegeu 888 prefeitos já, no primeiro turno, né, incluindo as capitais Rio, São Luís e Florianópolis. Então, esse é um bom ponto pra gente começar a avaliar, antes de deixar o Reinaldo concluir. Ele tá apontando o volume, né, do PSD. É que o PSD é o seguinte, galera, é aqueles partidos absolutamente de centro, e aí você pode entender como um partido pro-establishment, né, então é um partido da ordem, propriamente dito. Ele não vai ter uma ideologia, é algo parecido com o que a gente vê no MDB, que também tem uma força parecida, porém é algo mais ligado a alguns caciques que já instrumentalizam o partido há mais tempo, né. O Kassab, que já tinha passado por outros partidos, acabou conseguindo segmentar-se na sigla, e ele representa muito bem disso que a gente chama de centrão. E é perfeito pro político da ideologia burguesa, gente, saca? Porque convenientemente ele pode cair um pouco mais pra esquerda, convenientemente ele pode cair um pouco mais pra direita. Então, nas eleições municipais, se tem algum candidato que é um pouco mais progressista, pode tá ali. Se tem um candidato que é um pouquinho mais bolsonarista, pode tá ali também, não tem problema, pega todo mundo. O importante é ter número, é ganhar eleição, é ter cargo, porque isso representa fundo partidário, tempo de TV, influência, ministério. Então, muito cargo, né, pra distribuir. Isso mantém muito militante profissional, né. Então, acaba acolhendo, conforme ele vai crescendo, mais desse tipo de político, porque tem a questão do consciente eleitoral, então você precisa ter outros que também sabem ganhar eleição, sabem fazer voto, tem financiamento. Então, veja, a força do PSD é parecida com a força do MDB, que também é muito grande. Só que o MDB tem caciques mais tradicionais, que ainda vem de uma construção histórica do partido, né, que sempre teve esse perfil, ou pelo menos desde a redemocratização tem esse perfil. O PSD já é isso puro sangue, uma articulação mais recente, já não é tão recente assim, mas é mais recente, e por isso que tem tanto sucesso, porque combina muito bem com a democracia burguesa, porque pode ser qualquer coisa. Dificilmente vai ter um nome pra ser presidente da república, né, isso vai acontecer de alguém entrar ali, se formar ali, muito difícil. Por quê? Porque pra ser presidente da república, ou prefeito de São Paulo, sabe, de uma grande cidade, assim, nomes que conseguem também trazer esse apego ideológico que tá pautando as eleições hoje. As eleições não são pautadas por programa de governo, né, gente? As eleições são pautadas por... Será que esse cara defende as coisas que eu defendo? Entende? Será que essa pessoa é da minha ideologia, né, eu me identifico moralmente com as posições morais desse ou dessa? É isso, e quem consegue instrumentar melhor isso e captar mais o zeitgeist, né, o espírito do tempo, com uma boa campanha de marketing, tá conseguindo agarrar a voto, tá? Então, assim, gente, essa é a explicação do sucesso de partidos como o PSD. E tem outros que compõem o chamado centrão, que é a nossa direita tradicional, né, que vai cair mais pra esquerda, mais pra direita, dependendo da conjuntura. Rio, uma vitória fabulosa. E também vai disputar ainda Belo Horizonte e Curitiba, com boas chances de vitória em ambas, né. O PSD se tornou o maior partido em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, em Minas, o segundo maior, na Bahia, o quarto maior. Paz, a meu ver, o maior vencedor individual dessa jornada. E o Paz, gente, eu brinquei hoje lá no Blue Sky, mas é aquela brincadeira que tem um fundo de verdade, né, até porque tem uma ironia junto. Hoje, quem tá na frente, na disputa pelo espólio político do Lula, é o Paz. Que porra, né, galera? Eu sei que tem muita gente que acha o cara, né, bacana, né, enfim, é aquele cara, ele faz o mínimo, né, ele não é o fascista típico. Mas, cara, o Paz é de esquerda agora? Quando que ele foi de esquerda, gente? Nunca foi. Nunca foi. Agora, o que que ele tá dando aulas, entre aspas, nesse momento, pro campo da esquerda? Comunicação política, né? Ele entendeu bem como é que funciona a comunicação política, qual marketing tem que fazer, qual a postura pro debate público, né? Por isso ele tem tanto sucesso. Mas também, assim, é... Eu não sei se é algo que a gente possa postar nossas fichas. Porque, enfim, é esse tipo de político que vai cair pra lá ou pra cá, de acordo com a ocasião. Agora ele tá parecendo mais de esquerda. Porque foi conveniente o apoio do Lula, mesmo que a galera mais à direita do Rio de Janeiro saiba que, na real, na real, ele não é Lula, então ele também não cola nele o antipetismo. Pra ele foi super conveniente ele ter esse discurso um pouco mais progressista. Mas amanhã vira o vento e ele vira junto. E hoje, porque uma coisa é a seguinte, a galera fala, tá, mas quem é que vai ser o sucessor do Lula? Não vai ser o que o Lula mandar, gente. Uma das coisas boas de ser velho é que algumas experiências a gente tem. Essa era a discussão quando o Brizola tava muito velho e o PDT era um partido relevante. O Brizola morreu, acabou o PDT. Hoje o PDT não é diferente do PSD. Não é. Quem acha que o PDT é um partido de esquerda, tá viajando. Quem acha que o PDT é um partido dunguista, tá viajando. Tem uma ala, assim, que é 5%, 3%. É 5%, talvez, na internet. No mundo real é 1%. Sabe o que é significativo dentro do PDT? A ala bolsonarista. A ala dominante dentro do PDT é uma coisa parecida com o MDB e com o próprio PSD. Centro-direita, aquela coisa assim, né? Na juventude você vai ter um pouco mais de galera de esquerda, que ainda puxa o trabalhismo, o Brizola e tal. Na juventude do PDT você vai ter, sim. E você tem algumas alas mais à esquerda. Atitude correta, camarada. Mas é isso, então, assim, o que pode acontecer com o Lula não é o que o Lula vai dizer, olha, eu quero que fulano seja o meu herdeiro político. O herdeiro político vai ser o que conseguir cooptar o espólio. Nós não sabemos. Tô brincando. Mas se disser, não, se amanhã o Lula cair duro, der um infarto, sei lá, capaz, né? Nem uso o livro que isso aconteça, não quero isso jamais. Até porque o chumerdeio ia ser grande. Não é quem o Lula quiser que vai cooptar. É quem tiver mais posicionado pra conseguir pegar. Hoje, a força política é o Eduardo Paes. O que é muito ruim. 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 E aí